Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, aqui está tudo bem. Hoje eu venho fazer um vídeo aqui da minha zigopetalo, tá? A pedido da Rosa, aqui inscrito do nosso canal, tá? Ela estava com dúvidas no cultivo, principalmente da rega nas folhas, tá? E eu venho fazer esse vídeo aqui falando pra vocês sobre como eu cultivo a minha zigopetalo, tá bom? Então, Rose, ó, a minha zigopetalo eu cultivo ela aqui nesse cachepozinho de madeira, tá? É um cachepozinho velho, pessoal, ele até saiu um pedacinho de cima. Eu encaixei uns ganchinhos aqui, ó, parafusados pra aproveitar. E coloquei nela, Rose, o substrato é carvão, casca de pinos. Coloquei um pouquinho de esfagno aqui por cima, mas ele está bem seco, tá? Porque eu não reguei ainda hoje. Aqui o clima está bem quente e seco, mas eu vou deixar pra regar bem a noitinha, a hora que estiver bem fresquinho, quase escurecendo, tá? Porque se eu regar agora, as folhas ainda estão até um pouco mornas ainda, né? Do calor que está fazendo aqui. E talvez venha da coxonilha, alguma coisa. Que elas adoram essa temperatura quente e úmida, né? E elas aparecem. Então, eu estou deixando pra regar bem no finalzinho da noite. E a rega, gente, eu faço sim em tudo. Nas folhas também, tá? No substrato também. Eu fixei ela aqui com um palitinho de churrasco, ó. Quando eu fui fazer o replante, atravessei lá, ela ficou um pouco inclinada, tá? No cachepô, ela ficou um pouco inclinada, mas ela está com várias brotações. Olha, tudo isso aqui é broto novo, tá? Ela está ali já apontando raiz, raizinha nova, tá? O adubo aqui que eu coloquei nela foi o rimitsu e o osmocote, tá bom? O rimitsu eu coloquei aqui bem pertinho do caule, Mas já faz tempo, está quase na hora já de eu colocar, de eu repor aqui ele. Ele desce um pouco, né? Normal aqui no substrato. E ela está muito bem, gente. Não tem problema de molhar a folha, não, quando for regar. Principalmente agora, nesse tempo seco, não deixar juntar muita poeira nas folhas das orquídeas, tá? Eu rego aqui minhas plantas abundantemente, folhas, substrato, tudo. Porque esse tempo seco, essa poeira que está, deixar acumular muito nas folhas, gente, É perigoso o ataque de ácaro, como eu já tive aqui nas minhas falsas, Quando eu não regava a planta toda, tá? Eu tinha medo de molhar as folhas, tinha muito medo no começo. E eu acabei tendo ataque de ácaro, aí depois pesquisando, Eu fui ver que era poeira mesmo, sabe? Que não dá pra gente ficar limpando folha, né, gente? De todas as plantas, não tem condições. Principalmente aqui, eu tenho bastante planta. Eu não sei aí vocês, se você tem muitas ou não, se dá pra ficar limpando folha. Mas aqui, a limpeza que eu faço nas folhas, é na hora da rega, Com a mangueira mesmo, com água abundante. Faço rega assim, tá? Tanto nas folhas, como no substrato, abundantemente. Tá bom, Rose? Se essa foi a sua dúvida, ela já tá solucionada, tá? A rega aqui é todo dia, gente. Olha pra vocês verem como tá seco esse substrato, tá? Durante o dia, eu não rego nem de manhã. Porque como eu rego bem quase a noitinha, de manhã ela ainda tá um pouco úmida. Mas, assim, umas duas horas, três horas da tarde, o substrato já tá bem seco. Aí, quando é umas seis e meia, mais ou menos, eu faço a rega de todas as plantas, folha e substrato. Tudo. Tá bom, pessoal? Eu espero ter esclarecido a dúvida aí da amiga do canal, tá bom? Vou fazer também o vídeo da Reconchilhas, que a outra amiga também pediu nos comentários do último vídeo, tá bom? Não esqueci, vou fazer sim, amiga, tá bom? Eu espero estar ajudando aí vocês, que tenham dúvida. Eu sempre falo, como eu digo sempre, eu falo pra vocês, é sobre o meu modo de cultivo aqui. Como eu faço aqui nas minhas plantas, tá bom, pessoal? Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!